Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão, usa Dolce & Cabana Que te caro, ela tem grana pra gastar Ela, também usa Louis Vuitton, Tom, Tom, Tom Quem é você? Oh, gostosa de vermelho Que se maquia tanto na frente desse espelho Quem é você? Por favor, me diz quem é Será que eu tô te confundindo? Ou é você? De gladiador no pé Você, a mesma mina de vermelho Que há tempos roubou o coração do maloqueiro Sou cachorrão e ainda lembro do seu cheiro Mulher, você evoluiu demais Agora só faltou meu beijo, vem cá Vem coladinho com seu nego Pra relembrar momentos bons e velhos tempos E o que passou? Deixar pra trás sem sentimento Eu faço beat na palma da mão e você desce no talento Nós tá parando tudo até o vento Sua beleza inigualável é um tormento Vamos arpar, que robôzão sentido ao vento Novamente a bandida e o vilão Embrazando daquele jeito Postei lá no stories do Instagram Acelerei, penei, lancei no TikTok Repercutiu, e no Twitter confirmei E em poucas horas já era o assunto mais falado do Brasil Até tal de Léo Dias publicou em sua coluna mais estourada do que puta Repercutiu e perguntou se alguém viu Que o casal de vermelho tá de volta e vai para todo o Brasil Eu sei que vão tentar nos comparar Mas só que o rei é impossível plagiar E pro recalque que atrasou em certos momentos Da leste tá mais vivo do que nunca em todo Coração autêntico Ela ainda vem de vestido vermelho Sandália gladiador no pé E bola vai até o chão Foi Deus quem desenhou essa mulher